Vamos adorar o Senhor junto comigo, aonde você estiver. Levante suas mãos, adore o Senhor! Quando a luta chegar, meu coração chorar, quero o teu nome chamar, pois eu sei, meu Senhor, que o dia virá, e dos meus olhos toda lágrima tu vai enxugar. Maravilha, mais um programa, eu, você e Deus entrando no espaço, convidando você para ser feliz, porque é isso que a gente merece. Você está pensando o que? Se você perdeu o seu tempo com tristeza, ódio, mágoa, rancor, você vai fazer sabe o que? Perder. Você vai perder o seu tempo, mas se você abrir a porta do seu coração e decidir ser feliz, a primeira coisa que vai acontecer de bom é que tudo que falar de bom, você vai ouvir e vai cair ao seu coração, você vai absorver tudo que é bom, e esse programa é ótimo. Para você que está cabisbaixo, sem direção, para você que está precisando dar um up na sua vida, é aqui no programa, eu, você e Deus que está entrando agora, convidando você para ser feliz, convidando você para o momento da oração, convidando você também para o momento da palavra, convidando você para atrações especiais, mais músicas de qualidade, mensagens cantadas para o seu elevo espiritual. A gente fala gospel, mas toda música, ela toca a alma, toda música, ela vai tocar você. Se não tocar de um jeito, vai tocar de outro. Por isso que tem música que você ouve e fica triste, né? Fica assim, ai meu Deus, o meu passado, ai meu Jesus, não é? Pois é, e tem música que toca a tua alma para você se render aos pés de Cristo, para você acreditar. São as mensagens que faz você adquirir fé. E agora no programa Eu, Você e Deus, nós vamos já abrir espaço para um musical esperto com uma amiga minha. A cantora Mari, a cantora Mari está aqui e vai adorar o Senhor. Abre o teu coração, aumenta o volume, vem para cá, fica conosco. Está no ar o programa Eu, Você e Deus. Mari, cantando para você. Música 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 Pode até tentarem te impedir, em nome de Jesus você vai prosseguir. Música Não desanime, não se entregue, porque no tempo certo o anjo Deus vai te enviar, e você vai triunfar, Jesus vai te exaltar. Música Se prepare, meu irmão, para receber, a bênção que Jesus preparou pra você, chegou a sua hora, pode contemplar, é hoje que Deus vai te abençoar, a vitória já é sua e ninguém pode hereditar. Música Se prepare, meu irmão, para receber, a bênção que Jesus preparou pra você, chegou a sua hora, pode contemplar, é hoje que Deus vai te abençoar. A vitória já é sua e ninguém pode hereditar. Música Música Pode até tentarem te impedir, em nome de Jesus você vai prosseguir. Música 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 Chegou a sua hora, chegou a sua hora, pode contemplar, é hoje que Deus vai te abençoar, é hoje que Deus vai te abençoar, a vitória já é sua e ninguém pode hereditar. Música Se prepare, meu irmão, para receber, a bênção que Jesus preparou pra você, chegou a sua hora, pode contemplar, é hoje que Deus vai te abençoar, a vitória já é sua e ninguém pode hereditar. Música A vitória já é sua e ninguém pode hereditar, pode hereditar, pode hereditar. Música Música Sim, né irmã, tudo nesta hora a gente, ó, é igual quando a gente está no altar. Música Só faz ao vivo quem pode, viu, só faz ao vivo quem aguenta, quem é, conserta na hora. Música Não é mesmo? Mari, deixa eu fazer uma pergunta, como é o nome dessa canção que você cantou, que o bispo ama tanto? Pode até tentar em ti parar, mas nesta caminhada, Jesus vai te ajudar. Em que não quer dizer? Que pode até tentarem, mas não vão conseguir, sabe por quê? Porque nós estamos com aquele grande, poderoso, que é Jesus Cristo. Eu creio, eu nasci pra crer e vou morrer crendo, não tô nem aí pro resto, não é mesmo? Porque a fé é o firme fundamento das coisas que não se viram e creram. Se você tiver fé, você vai longe. De quem é a canção, Mari? Do Natan Oliveira. Ah, é do Natan, Senhor Natan. Que está nos assistindo nesta hora. Ah, mandou falar que está nos assistindo? Pois olha, a minha casa é do Senhor, minha família é do Senhor, tudo que tenho, tudo que faço é pro meu Senhor. Meu amigo, tô esperando você aqui, Natan, que isso? Cadê? Tá devendo agora, Natan, viu? Verdade. Gente, Natan... Eu falei que eu ia contar, viu? Natan é o compositor, tá assistindo a gente, cabeleleiro, não fechou o salão, não é mesmo? Não pode que tenha que ganhar o cascalho, né? Tem que ganhar o dinheiro. Um sai, o outro fica, viu? Natan Oliveira é meu esposo, viu? Para quem não sabe. Um cheiro pra toda a família. Qual é a próxima canção que você vai cantar? A próxima canção é uma bênção do Senhor. É aquilo que o Senhor faz conosco. Como se chama? As promessas de Deus. As promessas de Deus. Isso. Que todas as promessas, quando você tem fé, é impossível ela não se cumprir na sua vida. Eu gosto muito de falar muito sobre isso, porque é uma coisa de louco falar de promessa. Tem gente fazendo o trabalho e tem gente que tem promessa. Quem faz o trabalho quer ganhar dinheiro e quem tem promessa, Deus honra porque é dele. É ele quem justifica e faz pra glória dele. A gente até tenta ganhar dinheiro, né? E não consegue. É verdade. Não ganha nada, porque na verdade a promessa é de Deus e é para Deus. E quando é pra Deus, Deus mesmo se responsabiliza e ele tem uma finalidade, né? Uma finalidade na unção. Ele tem uma finalidade na vida daquele que você, que ele escolhe para promessa. E você que tá comigo, se atente um pouquinho pra o que é promessa e o que é escolha. Antes de você ter o cumprimento da sua promessa, você tem também todo um preparo espiritual pra que você chegue no lugar que Deus preparou pra você. Isso se chama escolhido para promessa. Vamos cantar? Amém. Bora cantar? Como que é o nome? As promessas de Deus. Então presta atenção na letra. Já já a gente volta com muito mais. A cantora Maren vai cantar e você vai preparando teu coração pra muito, muito, muito mais. Este louvor foi o que se cumpriu na minha vida. A cantora Maren vai cantar e você vai preparando teu coração. A cantora Maren vai cantar e você vai preparando teu coração. A cantora Maren vai cantar e você vai preparando teu coração. Não pode a si mesmo negar O que Deus prometeu Pra minha vida Esperei Com paciência Chegou minha vez A minha hora De cantar A minha vitória As promessas de Deus Não podem falhar Porque o meu Deus Não pode a si mesmo negar As promessas de Deus Não podem falhar Porque o meu Deus Não pode a si mesmo negar 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 Ele tem força Poder e tudo Pra poder cumprir aquilo Que ele prometeu pra você E eu quero dividir Muita coisa boa Hoje nesse programa Porque Deus Ele tem promessa Na vida daquele Que nele espera E nós estamos sempre Incentivando Mostrando as pessoas Que fé é uma coisa Que você tem que usar E as pessoas que vêm aqui São preparadas por Deus Pra estar levando a você Uma mensagem boa Uma mensagem cheia de paz E a Mari Ela é minha amiga Então Eu às vezes dou um grito Na orelha dela No WhatsApp Você quer entrar no WhatsApp Também 911 São Paulo 63579617 A todos os internautas E a todo o pessoal De Jandira De Jaú O pessoal de Guarulhos E o pessoal de São Paulo E todos os lugares O pessoal do Canadá A minha amiga Tá assistindo a gente A Lívia Também nos Estados Unidos O Silas Que tá sempre coladinho No Facebook Junto com a gente Todos vocês Nós amamos vocês muito Estão longe Mas o coração Tá pertinho Né gente E tem o programa também Que junta a gente Pra estar sempre junto Vamos bater um pouquinho O papo Com a nossa querida Mari Que tá aqui Não é Marisita Oh aleluia Glória a Deus Mari conta um pouquinho Da história dessa música Você antes de cantar Deu uns gritos E disse assim Que Essa é a O que cumpriu A história da minha vida Conta Então Esse louvor É a história da minha vida Logo assim Eu gosto muito Dessa canção Amém O reggae O reggae O bispo Amam reggae Gente O bispo é apaixonado Por reggae Mas essa canção Ela tem uma mensagem Muito forte Onde eu louvo ela Depois a pessoa Vem perguntar Ô Mari E quem a gente Te louvou Muito lindo Eu falei Olha Foi meu esposo Natão Oliveira Que fez essa canção Assim Em cima da minha vida Do que eu vivi Do que passei Porque quando eu era Muito jovem 11 anos Eu falava para Deus Que um dia Eu queria ter minha casa Que eu queria ajudar Meus pais Que são lá do Recife Do interior Muito assim Simples Pessoas humildes E eu falava para Deus Senhor Eu quero sair deste lugar Para que eu possa ajudar Meus pais E olha Aquilo que eu pedi ao Senhor Veio se cumprir na minha vida Você queria sair Para ajudar seus pais? Você morava onde? No interior de Recife Pernambuco É mesmo Que bonito Às vezes a gente vê Deus honrando alguém E você pensa Ai Deus está honrando E é porque a pessoa É bonita Ou tem só o carisma Não é né A pessoa tem um alvo Ela tem um propósito E o seu propósito É um dos mais belos Porque não existe Um grande artista Mesmo no meio secular Não estou falando Só no meio gospel No secular Não existe um grande artista Que queira só ser um grande artista Ele tem uma família E às vezes Deus abençoa muito Porque está honrando A sua casa Mari Fala para mim Baseado em que Que o Natan Consegue estar Escrevendo As canções Então Eu conto as histórias E Natan coloca o joelho De madrugada Quando é no outro dia Natan já está escrevendo Aquele louvor E é uma coisa assim Irmão Que vem Que vem do céu Que é o Senhor Jesus Que dá para ele mesmo Eu acredito Então eu tenho a agradecer a Deus Por estar Por Natan ser meu esposo Por ele fazer este louvor Eu estou perguntando isso Porque sou compositora E quem é compositor Não olha uma flor linda E vamos escrever Não é assim gente Tem uma inspiração divina E essa canção Ela tem uma inspiração divina Porque ela tem base bíblica Então você vai cantando Vem comigo Vem comigo Mas leia Onde é que está escrito A base Daquilo que eu estou cantando Qual é o foco Da mensagem E essa canção Ela está muito ligada Relacionada Diretamente A versículo que diz Que Deus não é homem Para que minta E nem filho do homem Para que se arrependa Então Deus não vai voltar atrás Não é Mari? Verdade Com certeza Muito interessante Esse Deus E olha eu falo sempre para ele Só quem conhece a Bíblia É que vai sentir de fato A comunhão da música Você entendeu gente? Você tem que ter comunhão O gospel ele é diferente E o diferencial é esse Você tem a base bíblica Para você estar escrevendo Você não canta o que você gosta E vou fazer um som Pode até fazer um som Querido Eu quero saber a base Que me dá fé A base Que me faz mudar Ou que saiu de verdade Da entranha de Deus Para que tocasse vidas E essa diz Que Deus não pode a si mesmo negar Vamos para o telefone de contato? Aleluia Número 011 011-475-2343 011-475-2343 Perdoa Eu estou nervosa Sabe por que? Eu sempre estou com o Natan Hoje eu estou aqui Com Jesus Cristo e você O Natan é a tecla enter dela Então quando ela não fala Aí ele vai Que aperta Eu entro E sai tudo Não é isso? Quanto tempo de casamento vocês? 15 anos Nós nunca separamos Nós não saímos Só para todos os lugares Junto Igreja junto Ai me conta da sua viagem Minha filha Ah Foi uma benção do Senhor Me conta como foi lá tudo Foi benção de Deus É Recife? É Recife, Pernambuco Recife É Foi uma benção Menino teve lá e eu Comi muito aquelas comidas Gostosas, maravilhosas Quando eu estou de barriga Até engordei, viu? Mas tudo bem Fui lá ver meus pais Estão ótimos para a glória Do Senhor Jesus Que são dois enfermos Mas o Senhor Jesus Que cuida deles Porque eles eu entreguei Na mão do Senhor E quero falar que foi uma benção Louvei em poucas igrejas Lá porque tem poucas Mas foi benção Eu estou perguntando Porque ela estava lá no Recife Mandando mensagem para mim Bicha, cadê você? Onde você está? Está tudo bem? E eu Onde você está, Mari? Convidando ela para vir Que ela Eu estou no Recife Aí eu disse para ela Recife, fazendo o que você está fazendo aí? E aí ela foi visitar os pais dela Deus permitiu essa viagem E deixou eles lá O coração ficou junto Não é, Mari? Verdade Mari, eu quero agradecer muito a sua participação Deus te abençoe Você sabe que eu te amo muito, né? Eu também Eu acho que o que leva tudo a fundo Para a prosperidade é o amor Amém Se tiver amor, vai prosperar Se não tiver, não vai prosperar Verdade Porque o amor é a base de tudo Então eu quero te agradecer Te amo muito Deus te abençoe Fique aqui com a gente Daqui a pouco tem muito mais Obrigada Você que está junto comigo Você não sabe que esse programa Deus tem feito coisas extraordinárias Uma das coisas É a gente abençoar as vidas das pessoas E eu quero agora Falar com vocês Sobre a irmã que vai cantar Que é a Claudiane Alcântara Ela é do Mato Grosso Você vai ouvir ela agora cantando? Então já Cante Claudiane Alcântara Mato Grosso Senhor Tua palavra esconde Para eu não pecar contra Ti Senhor Meu Deus Querem seduzir meu coração Oferecendo a glória deste mundo Mas eu nasci Para Tua adoração A minha vida é Obra das Suas mãos A força que há em mim Vem de Ti Senhor O meu chamado Vem do Seu coração Aonde eu piso Tem Sua permissão O que eu posso cumprir Sem o Teu querer O que eu posso fazer Sem o Teu agir Rejeito a vaidade que houver Me usa Deus Eu sou Teu instrumento Eu louco Mas quem liberta é Deus Eu prego Mas quem salva é Deus Eu oro Mas quem cura é Deus Sou apenas instrumento Dele Eu enfrento Mas quem vai na frente É Deus Eu luto Mas quem vença a batalha É Deus Toda honra que existir Toda glória que houver É somente do Senhor Pertence a Ele Eu sou Teu instrumento Eu sou Teu instrumento A minha vida é obra das suas mãos A força que há em mim vem de ti, Senhor O meu chamado vem do seu coração Aonde eu piso tem sua permissão O que eu posso cumprir sem o teu querer O que eu posso fazer sem o teu agir Rejeita a vaidade que houver Me usa, Deus, eu sou o seu instrumento Eu ouro, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Eu oro, mas quem cura é Deus Sou apenas instrumento dele Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus Eu luto, mas quem vencer a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver É somente do Senhor Nos cantos da terra Nos cantos da terra Te louvarei Por onde eu for Te exaltarei Me usa, Deus, eu sou o teu instrumento Eu ouro, mas quem liberta é Deus Eu prego, mas quem salva é Deus Eu ouro, mas quem cura é Deus Sou apenas instrumento dele Eu enfrento, mas quem vai na frente é Deus Eu luto, mas quem vencer a batalha é Deus Toda honra que existir, toda glória que houver É somente do Senhor Pertence a Ele Toda honra Toda glória Pertence a Deus Sou um instrumento dele Maravilha, linda Claudiane Alcântara Você viu diretamente do Mato Grosso do Sul Juntamente com a gente aqui Minha querida, Deus te abençoe Um prazer tê-la aqui Olha, que o Senhor prospere seu ministério De forma extraordinária Então vamos agora para os contatos Claudiane Dê os seus contatos 065-9903-2112 Sou lá do Mato Grosso Também um outro contato 065-9611-1641 Os dois contatos tem o WhatsApp Tem também o meu Facebook Cantora Claudiane Alcântara E também tem a página para vocês curtirem lá Claudiane Alcântara Delícia Você viu aí que delícia Claudiane cantando E olha, tem mais música aqui Eu quero que você Que esteja conosco Abençoe também a vida dela Abençoe também a vida dela Convidando ela para estar conosco Para estar na sua igreja Para estar aí no seu evento Principalmente você que tem aí círculo de oração Você que está aí na igreja fazendo a obra Vai fazer um evento Convide a Claudiane Porque com certeza Deus vai usar a sua vida para abençoá-la Nós que sabemos Que quem precisa muito De estar na presença do Senhor São os irmãos Usa esse meio Usa a música Para estar ajuntando Agregando mais Os cristãos Então Claudiane Alcântara Canta mais uma Aqui no programa Eu, você e Deus Aqui tem mulher de Deus Tem mulher de oração Quando dobra os seus joelhos Deus entra com provisão Tem mulher especial Avivada e de unção Quando ela profetiza Acontece meu irmão Mas não é pra qualquer uma Tem que ter disposição Ô mulher abençoada Irmã do círculo de oração Tem poder de Deus Tem, tem muita unção Tem amizade com Deus Fé e determinação Tem autoridade Sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa Irmã do círculo de oração A Bíblia nos traz histórias Fala de grandes mulheres Que fizeram diferença Pra Deus aqui nessa terra Tem a história de Esther Mulher sábia e fiel E também de Tsunamita Que ajudou o homem de Deus Maria foi escolhida Pra dar luz ao Salvador E aqui hoje está repleto De mulheres de valor Tem poder de Deus Tem, tem muita unção Tem amizade com Deus Fé e determinação Tem autoridade Sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa Irmã do círculo de oração E você que não faz parte Neste círculo de oração Não fique aí parada Aproveite a ocasião Põe a farda e vem pra guerra Entre neste esquadrão Seja especializada No que círculo de oração Pra recher ou pra louvar Dirigir ou auxiliar Tem vaga pra todo mundo Minha irmã Venha pra cá Tem poder de Deus Tem, tem muita unção Tem amizade com Deus Fé e determinação Tem autoridade Sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa Irmã do círculo de oração Tem poder de Deus Tem, tem muita unção Tem amizade com Deus Fé e determinação Tem autoridade Sim, tem convicção Ela é mulher virtuosa Irmã do círculo de oração Ela é mulher virtuosa Irmã do círculo de oração Aleluia Glória a Deus Vem comigo no momento da oração Porque para Deus Nada é impossível E Ele é digno de todo louvor Não importa a tua situação O teu problema Deus é maior que Ele Vamos orar Pai, em nome de Jesus Eu entro agora Na tua santa e majestosa presença Te louvo porque pela fé Senhor Nós já temos vitória em ti E em nome de Jesus Cristo Oh Rei das nações Eu quero pedir a ti Oh Deus Uma benção especial A todos Oh Pai Que estão Senhor amado Envolvido com essa programação A todas as famílias A todas as crianças A todos os enfermos A todos os enfermos A Deus que carecem E precisam da tua interferência Podemos tomar o remédio Mas se não tivermos fé Que o remédio vai curar Ele não vai curar Mas se tivermos fé Que o remédio vai curar A cura sobrevirá A cura Senhor Entrará no corpo E fará obra de milagre E nós temos aqui Senhor Várias pessoas precisando de cura A Keila, a Cristiane Senhor, o filho Daniel Senhor, em nome de Jesus Cristo Toda depressão Toda assolação Oh Pai amado Seja repreendido Senhor Desta família Desta casa Porque o Senhor tem poder E nós confiamos no teu poder Em nome de Jesus Eu quero te pedir Oh Pai Visita a Cristiane Visita seu esposo A sua filha Visita senhores Que pediram oração aqui Quantos, oh Pai Precisando de um milagre Oh Deus Na família E na vida sentimental Meu Pai Eu quero te pedir Oh Deus Visite a cada um Oh Pai Que tem pedido Meu Deus Restaura a sorte Senhor Visita Senhor Em nome de Jesus O doutor Paulo Visita Senhor Em nome de Jesus A sua esposa A sua família E os seus filhos Em nome de Jesus Tu tens poder Para fazer obra Para fazer obra extraordinária Seus filhos Em nome de Jesus Essa emissora Senhor Eu coloco em Tuas mãos Da proteção Da livramento Guarda Senhor A cada um Segundo o Teu querer A Tua misericórdia A Tua graça Eu oro Em nome de Jesus Pai nosso Pai nosso que estás Toda vida Toda vida Não muda Orar ao Senhor Vamos cantar Porque a Ele Pertence toda honra Toda glória Todo louvor Isaías primeiro Dezenove Se quiseres ouvir Descomereis o bem Dessa terra Quero uma revolução Na minha vida De novo Quero cantarinos Todo dia Toda hora O Senhor Não quero ser Ovelha perdida Sem pastor Pois naquela cruz Um dia O amor de Deus Se revelou Quero uma revolução Na minha vida De novo Quero cantarinos Todo dia Toda hora O Senhor Não quero ser Ovelha perdida Sem pastor Pois naquela cruz Um dia O amor de Deus Se revelou Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Cansar Celebrar Vem comigo Cansar Eu quero uma revolução Vem comigo Vem comigo Vem comigo Vem comigo Celebrar Vem comigo Cansar Vem comigo Vem comigo Cansar Celebrar Vem comigo Dançar Vem comigo Dançar Eu quero, eu quero, eu quero, eu quero mais Um beijo esperto, bem gostoso pra você Um cheiro que Deus abençoe Semana que vem tem mais, tem mais, muito mais Eu quero me despedir de você com o coração aí na tua mão Tchau, tchau, Deus abençoe